Raciocínio lógico. Para poder pegar essa folha aqui, só na descrição do vídeo. Vamos lá. Primeiro, em um destacamento composto de 250 soldados, sabe-se que 150 soldados possuem idade abaixo ou igual a 18 anos. 130 soldados possuem idade acima ou igual a 18 anos. E X soldados possuem idade igual a 18 anos. Dessa forma, o valor de X é igual a... Então, a questão fala de um total de soldados, fala de uma galera que é menor ou igual a 18 anos, ou tem 18 anos, fala de uma galera que é maior ou tem 18 anos, e pede para a gente quem tem exatamente 18 anos. Diagrama de mesmo. Como é que a gente pode desenhar o que está escrito aí? Dessa forma aqui. Vou montar aqui um diagraminha. Aqui, os soldados menores ou com 18 anos. Aqui, os soldados maiores do que ou com 18 anos. E aqui no meio, é justamente o quê? A interseção. O que esse conjunto e esse têm em comum? A galera que tem 18 anos. Então, justamente aqui, a gente vai pegar quem tem idade igual a 18 anos. Que é o que ele chama de X. Mas não precisa. Agora, vamos preencher. Olha só. 250 soldados é o total. 150 é quem tem menos ou idade igual a 18 anos. 130 maior ou igual. Como a gente quer exatamente quem tem 18 anos, exatamente... Ah, lembrando, né? Aqui fora, zero. Porque ou você tem menos ou 18 anos, ou você tem mais ou 18 anos. Não tem como ter um número diferente disso. Concorda comigo? Então, voltando. Como a gente quer exatamente essa interseção, não precisa chamar de X, nada disso. Soma. O que você tem somando aqui? 150 mais 130 mais zero. 150 mais 130. 280. Qual é o total? 250. Passou quanto? Faz a subtração. 280 menos 250. Passou 30. Acabou. Esse é o valor de X. Essa é justamente a interseção que a questão quer. Rapidão. Número 2. Questão 2 fala... Três amigas aplicaram um determinado valor e obtiveram 800 reais de juros. No momento de repartir os juros obtidos, distribuíram da seguinte forma. A primeira recebeu 75% do total, menos 200 reais. A segunda recebeu um quarto do total de juros, mais 150 reais. E a terceira recebeu o valor restante. Nessa situação, qual o valor recebido pela terceira amiga? Vamos lá. Então, os juros obtidos foram 200... Olha, 800 reais. Então, vou colocar aqui. A primeira... A gente tem que... Ela recebeu 75% do total, ou seja, 75% dos 800 reais, menos 200 reais. Vamos colocar isso aí. 75% dos 800, vezes 800, menos 200 reais. Isso vai ser o quê? Só fazer a conta. Perceba, 75 e 100 são ambos múltiplos de quem? De 25. Então, eu posso simplificar por 25 aqui, que vai dar 3, e por 25 aqui embaixo, que vai dar 4. Por que isso é legal? Porque agora eu posso simplificar 800 e 4. Ou só dividir, né? Faz 800 dividido por 4. Vai dar o quê? 200. Então, 1 aqui, 200 aqui. 3 vezes 200, 600. Menos 200, 400. Então, a primeira vai pegar os 400 reais. E a segunda? Vamos ver. A segunda recebeu 1 quarto do total de juros, mais 150. Então, 1 quarto, 2, 800, total de juros, mais 150 reais. 800 dividido por 4, a gente acabou de fazer. Então, vai dar 200, né? 200 mais 150, 350 reais. A conta faz. E a terceira, obviamente, vai ter que receber o quê? O que falta para os 800. Uma recebeu 400. A outra, 350, já tem 700. Então, a terceira vai ter que receber 50 reais. Então, 750 com 50, os 800. Então, a terceira recebeu 50. Acabou. Questão tranquilona. Fraçãozinha, porcentagem, pá, mamou com açúcar. 3. Em uma empresa, 5 funcionários embalam 175 enfeites de Natal, trabalhando 8 horas por dia. Próximo ao Natal, o número de enfeites que devem ser embalados por dia é 350. E o dia trabalhado passa a ter 10 horas, com pagamento de hora extra. É correto afirmar que a quantidade de funcionários com os quais a empresa deverá atuar nesta época é... Bom, fala para a gente de um total de funcionários, depois pergunta uma quantidade nova de funcionários, num outro cenário, né? Fala de um total de enfeites lá, que depois vai meio que dobrar, percebeu? 350 é o dobro de 175. E fala para a gente de 8 horas por dia trabalhada, que depois 2 horas vão ser acrescentadas aí, diz que é hora extra. Regrinha de três composta. Eu vou ter, então, 3 grandezas. Funcionários. Terei enfeites. Terei horas por dia. São as minhas grandezas. E o que eu sei sobre essas grandezas? 5 funcionários. Primeiro cenário. 5 funcionários. Fazem 175 enfeites, trabalhando 8 horas por dia. Certo? Sabemos o quê? 350 enfeites. Dobrou isso aqui, né? Serão feitos trabalhando 10 horas por dia, por um total de quantos funcionários? Chama de X. É o que a gente vai descobrir. Pô, professor, esqueci como é que faz diagra de três composta. Tranquilão. A gente vai relembrando. Olha só. O que você vai fazer? A ideia é sempre conservar a coluna do X e ir trabalhando as outras duas colunas em relação ao X. Então, esquece essa coluna aqui por um segundo, horas por dia, e pensa só em funcionários e enfeites. Faz a pergunta sempre, ó, pra terminar no X. Então, vai zigue-zaguear pra terminar a pergunta no X. Olha só. 175 enfeites são feitos por cinco funcionários. Ah, em 10 horas, em 8? Não importa. Esquece essas horas por dia aqui. De novo. 175 enfeites são feitos por cinco funcionários. Pra fazer mais enfeites, a gente vai precisar de mais ou de menos funcionários? Mais, concorda? Vai aumentar a quantidade de produtos feitos, a gente precisa de mais mão de obra. À medida que aumenta isso aqui, então, vai aumentar isso aqui. Então, diminuindo, também diminuiria. São grandezas diretamente proporcionais. Pra lembrar, a gente coloca um DP aqui, assim, ó. Pra poder recordar disso aí, já já. Beleza, fiz isso. Agora, esquece os enfeites, certo? E pensa só em quem? Horas por dia, funcionários. Mesma coisa, ó, vou zigue-zaguear a pergunta pra terminar no X. Trabalhando oito horas por dia pra fazer uma quantidade de enfeites, que não me interessa agora, trabalhando oito horas por dia, com cinco funcionários dá pra fazer o serviço. Se eu tiver mais horas pra trabalhar no dia, eu posso fazer o mesmo serviço. Com mais ou com menos funcionários? Com menos, pô. Agora eu tenho mais horas no mesmo dia, ou seja, cargo horário aumentou. Então, eu posso dispensar alguns funcionários. À medida que isso aqui aumentou, isso aqui vai diminuir. são grandezas, e o contrário também, né? São grandezas inversamente proporcionais. Vou lembrar, ó, com 1 e p. Ah, Felipe, beleza, esqueci que eu peguei essa ideia aí. Graças a Deus por isso. O que a gente faz agora? Agora, a gente vai pegar, ó, o que for dp... A coluna do X é mantida, tá? Vou até botar logo aqui. Deixa eu botar mais aqui, assim. 5 e X. A coluna do X é mantida, e aí, o dp, quem for diretamente proporcional, eu também mantenho 175 e 350. Quem for inversamente proporcional, a gente inverte. O nome já explica, né? 10 e 8. Agora, por que a coluna do X você sempre mantém? A ideia é que você coloque sempre o X à esquerda ou à direita. Perceba que o X, ó, se você fizer um L aqui, o X vai estar exatamente na quina desse L, na curva. É o que eu vou fazer. Ah, Felipe, por quê? Aí que tá o macete. Por quê? Na quina aqui, estão no X, vai ficar X igual a... Todo mundo que tá dentro do L vai ficar em cima. E todo mundo que tá fora do L, no caso, 175 e o 10, vão pra baixo. Então, ó, 175 vezes 10. Agora, é só fazer continha, né? Só simplificar o que der pra simplificar, tal, dividir, etc, etc. Olha, 350, a gente viu lá no início, né? Era o dobro de 175. Então, se eu dividir isso por 175 em cima e embaixo, aqui vai dar 1, aqui vai dar 2. Perceba, ó, 2 vezes 5 aqui, ó, dá o 10 que tem aqui. Então, eu posso cancelar esse 10 daqui com esse 10 daqui. Sobrou quem? 8. Então, X é igual a 8. 8 funcionários. A letra B. Quarta questão. Diz assim. Em um dia da semana, dois oficiais conseguiram uma dispensa e resolveram fazer compras em uma loja especializada em equipamentos e vestimentas militares. Após olharem todos os produtos da loja, ambos se interessaram pelos mesmos produtos, protetores auriculares e óculos de visão noturna. O primeiro oficial comprou dois protetores auriculares e três óculos de visão noturna, pagando R$620. O segundo oficial comprou três protetores auriculares e um óculos de visão noturna, pagando R$720. Dessa forma, é correto afirmar que o preço dos óculos de visão noturna nessa loja é... Beleza. A gente tem, então, duas coisas que estão acontecendo. Dois protetores mais três óculos custam R$620. E três protetores mais um óculos custam R$720. Então, eu vou exatamente escrever isso aí. Como? Protetores eu posso chamar, sei lá, de P e óculos... Só para não confundir o zero com o óculos, eu vou chamar de N, né? Óculos de visão noturna. Então, vai ficar como? Então, dois P mais três N totalizam R$620 na conta. Falou. Também temos aí, ó, que três P, três protetores auriculares, mais um óculos só, né? Então, um N ou só N, totalizam aí R$720. Falou? Sabendo disso, o que a gente pode fazer? O que a questão quer? Dessa forma, é correto afirmar que o preço dos óculos de visão noturna nessa loja é... Então, o que a gente quer, ó, são exatamente os óculos de visão noturna, que eu estou chamando de N. O que eu preciso eliminar? Eu preciso eliminar o que não é o N, que no caso é o P. Concorda comigo? Então, como é que eu vou fazer para eliminar esse P aqui? Bom, tem outras maneiras de resolver. Mas uma das formas para poder eliminar esse P aí é justamente você multiplicar por alguma coisa que faça esse P e esse aqui seriam o mesmo valor. E aí, depois, a gente só subtrai uma equação da outra. Por exemplo, aqui na 2P e aqui é 3P, se eu multiplicar essa equação inteira aqui de cima, ó, pelo 3 daqui, e essa equação inteira aqui de baixo, pelo 2 lá de cima, eu vou ter 6P e 6P. No final das contas, quando eu subtrair uma equação da outra, um cancela o outro. vai sobrar só o N. Então, é por aí que a gente vai. Como é que vai ficar esse negócio aí? Deixa eu botar aqui do lado, assim, ó. Olha só. Teremos, ó, 2P vezes 3, 6P. 3N vezes 3, 9N, né? Tudo isso é igual a 3 vezes 620. 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 2 é 6. E 3 vezes 6 é 18. 2 vezes 3P é quem? 6P. Olha lá. A gente vai poder eliminar. 2 vezes N é 2N. Tudo isso é igual, ó, 2 vezes 720. 0, 4, 14. Agora, a gente pode subtrair uma equação da outra, porque vai sobrar justamente o que a gente quer, que é o N. Então, quando eu faço essa aqui menos essa aqui, ó, 6P menos 6P, adivinha? Anula, dá 0. Então, zerou o P, agora sobrou só o N. 9N menos 2P vai dar... Ou melhor, 9N menos 2N vai dar 7N. O que é quem? 1860 menos 1440. 0 menos 0 é 0. 6 menos 4 é 2. 18 menos 14 é 4. Passa o 7 para ela ficar dividindo, né? Então, N é igual a 420 dividido por 7. O N vai ser quem? 42 por 7 é 6. Então, 420 por 7 é 60. Acabou a questão. Vamos ver a outra B. Qualquer dúvida, só falar comigo aí nos comentários. A gente conversa. Não se esqueça de dar aquele joinha maravilhoso. Compartilhar esse vídeo para os seus coleguinhos e amiguinhos. E se inscrever se não for inscrito. Até o próximo vídeo. Abração. Fica com Deus. Fica com Deus.